Tem uma série ema No alto do morão Ali, ó Sariema lá no morão E vai pular Pulou Lona Vem, vem A mocinha Vem, a mocinha Vem, a mocinha Vem, vem, vem Tô achando que a bandinha pariu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pariu, não Vem Luna, Luna Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Luna Vem, vem Cuidado Vem Cuidado Cuidado Vem! 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 Vambora que o coxo está cheio de comida. Vambora! Vem! 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 Bora, Luna! Vamos! Vamos, Luna! Vamos! Vem! 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 Vai lá, moça! Vamos! Vai, Vandinha! Eita, aquele trem ali vai vir com tudo em cima Pra não ver aqui, já tá pra parir Nossa Ó Ai Olha o ciúme dessa vermelhinha com o bezerro Vai bandinha Vai bandinha Levantinha Vai bandinha Vai bandinha Sei não bandinha Isto Vambora que o coxo tá cheio Ah Bob Aí você correu né bichão Aí o Bob sempre ajudando aí na lida com o gado Agora eu passei só um réus Um réus aí Um shot Acabou virando um filme A poeira pessoal Poeirão Ê Paquita Tá tudo empoeirado Bora 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 Bob Bora Bora Eita só só uma Uma tarde segunda-feira aí Posso trabalhar na farmácia Vem aqui dar um trato No gado Colocar água aí no bebedouro E rever a cachorrada que teve Tive aqui umas Três vezes na semana passada E não vi nenhum deles Hoje estavam todos aqui Todos os seis Era sete Um desapareceu Já bem velho Tinha um olho cego Desapareceu Agora apareceu Os seis Voltaram Eles são ali do meu vizinho Mora ali Lá desse eucalipto Mas sempre fica aqui no recanto Bora ali pra Abrir ali pro gado entrar pra comer As tais aí já Praticamente acabou Agora é só capinhaçu E cana que tá me salvando Bebedouro ali enchendo Abrir ali pro gado entrar Dá pra se deliciar aí com Com capinhaçu Silagem capinhaçu Eu vendi os bezerros das vacas Primeiro eu vendi o bezerro dela O bichinho tá magra O bezerro grande Mamando Aí não tem jeito Luna Luna 800 kg passando perto da gente Vem 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 Mas que a vermelhinha parece Tô infectada De Secar a rapata Nas costas dela Tem que dar uma olhada Depois Vem 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 Pretinha Pretinha Bandinha Vem Vem Bandinha Vem Sai Bob Deixa o bandinha passar Vem Vem Bandinha aqui também Tá próximo De Paris Vem Sei pessoal Só Era pra Eu ia gravar Só um Um shot Acabei gravando Um vídeo Mas ficou bom Foi até na Na horizontal Não na horizontal Devia ser a filmagem Mas Tá valendo Vamos ver como é que vai ficar Na edição do vídeo Segunda-feira Dia 5 de De agosto Dando um Prato aí Vem pro gado Capinhaçu Silagem de capinhaçu Tá cheirosa Bem Empalatável Vem pro gado Graças a Deus Tá Tendo o que te comer Olha o bezerrinho Da vermelhinho Tanto que tá bonitinho Os cachorros Achou alguma coisa ali Tá indo lá Deve ser algum macaco Descendo pra pegar Cana Olha os outros Como é que vai Olha a briga Olha Olha o trem Tá feio O pretinho ali Parou Deve ter pensado Não Olha o pai Vai lá É isso aí Meus amigos Só um vídeo aí Mostrando aí Os tratos Com Com os melórios Aqui do recanto Dia 5 de agosto Uma tardinha De segunda-feira É Luna Fica todo mundo Com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser